Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 35. Hoje já é o terceiro dia que essa palavra está mexendo aí com o meu coração. Nossa, aí vem coisa boa. Se você olhar essa palavra, essa palavra foi da liturgia desse fim de semana. Sábado, domingo, agora de manhã aqui no Sorrindo para a Vida. É uma palavra muito forte, gente. Então vamos tomar posse dela com o nosso coração. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía. Mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade. Pois aqueles que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitas pessoas, muitas pessoas, às vezes até porque interessa, fica preso nessa parte que diz aqui. Eles possuíam terras, casas, vendiam, traziam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um e pensavam. E por causa disso, ninguém passava necessidade. Mas seria muito pouco isso. Ninguém passava necessidade porque todos estavam abrindo seu coração para Deus. O que nos faz vencer as necessidades é um coração entregue a Deus. A última coisa que foi dita aqui foi a respeito do que era feito com os bens materiais. Como é que esta palavra começa? A multidão era uma multidão. E essa multidão era um só coração e uma só alma. Quem ocupava esse coração? Quem enchia essa alma? Jesus. Por que que ninguém considerava suas as coisas que possuía? Porque entendia que tudo que tinha na vida era das mãos de Deus que tinha recebido. E a Deus voltavam essas coisas. E é claro, Deus não precisa de dinheiro. Até a gente mostrou aqui para você a doação em ouro que veio para a gente terminar o santuário do Pai das Misericórdias. Deus não precisa do santuário. Quem precisa do santuário? Eu preciso, você precisa. Nós precisamos deste lugar santo para nós nos reunirmos. Deus não precisa das nossas moedas. Deus não precisa das nossas terras. Aliás, as terras que a gente chama de nós foi Ele que nos deu. Ele precisa, como Ele mesmo dizia, dos sacrifícios dos animais, quando foi Ele quem criou esses animais todos. Não é? O que precisamos da partilha dos irmãos, de nos ajudarmos uns aos outros, essa necessidade nós temos. Então, olha lá o que a palavra nos diz. Ninguém considerava as suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E como eles repartiam aquilo que eles precisavam, as suas necessidades e os bens que tinham para suprir as necessidades uns dos outros, como havia abertura de coração, Deus abria o céu e derramava a sua graça sobre eles. E conta que a palavra que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles, porque o coração estava aberto, se multiplicava a graça de Deus. Por que não tinha necessidade? Porque onde todos partilham não faltam o pão na mesa, não falta o que beber, não falta o que vestir. Na Canção Nova a gente vê cotidianamente esse esforço. Nós vamos suprindo as necessidades uns dos outros. Eu lembro de um dia que eu não tinha muita coisa que vestir, fui lá na casa do Dunga. Falei, Dunga, o Dunga é generoso, o Dunga tem sempre o coração aberto. Se ele não tiver nada para dar, ele arruma, ele tira do que ele tem. Ele tem alguém que tem para dar. Aí eu falei, Dunga, você não tem aí umas calças sobrando, algumas camisas? Aí ele, ah, tenho sim, vamos lá. Aí abriu o guarda-roupa, no guarda-roupa, limpinho, passadinho, não era no monturo de roupa suja, roupa que ele não queria mais não. Era dele, né? Falei, o Márcio, pode escolher aí. Olha só, o Dunga é assim mesmo. Aí eu fui, peguei umas três calças, peguei algumas camisas. Ele, olha, pega mais essa aqui, leva isso daqui. Olha, mas como me ajudou naquele momento que eu estava passando. Já tem uma fila na casa do Dunga. Estava enfrentando dificuldade. E a gente vai aprendendo a generosidade. Então, às vezes eu vou ganhando as coisas, já vou separando, já sei aqueles meus irmãos que tem mais ou menos o meu tamanho. Quando encontro, já, ó, passa lá em casa, tem umas coisinhas lá pra você. E assim a gente vai se ajudando. É com a roupa, é com a comida. Fui lá na casa do Nelsinho, na formação, saí de lá com um vidrão de pimenta, caprichado. Só não, as pedras. Olha, chique, não é? E assim, nos detalhes da vida e nas coisas mais essenciais, nós vamos suprindo as nossas necessidades uns dos outros, quando o nosso coração está aberto pra Deus. Ah, mas tem coisa que a gente não tem como dar, que a gente não consegue ajudar. Aonde a gente quer, preste atenção, aonde a gente quer, mas não consegue, Deus completa a medida que a gente não consegue. Quantas vezes aqui mesmo nós vemos uma pessoa se recuperar milagrosamente de uma enfermidade? Nós colocamos aqui em oração a graça lá de São Paulo, não é isso mesmo? Uma graça. Gente, nós rezamos pela graça porque ela estava numa situação em que de 10 pessoas que entram no quadro em que ela entrou, apenas duas sobrevivem. É 80% de chance de morte. Mas nós oramos, nós confiamos. Precisou dispensar a intervenção médica? Não. Deus nos deu o médico, nos deu o tratamento, os médicos, os remédios, o cuidado, o carinho, mas a confiança em Deus e a oração. Ela já não passou aí um comunicado dizendo que está bem, agradecendo as orações, está em casa. Presente pra todos. E assim a gente vai vendo. Dia após dia, a graça de Deus completa em nós aquilo que nos falta. Então, esse nosso mundo tem jeito. Esse nosso mundo, ele pode melhorar. Mas nós só poderemos melhorar o mundo levando a fé em Jesus ao coração de cada pessoa na face da terra. Se você perguntar, Márcio, por que você veio pra Canção Nova? Eu vim pra Canção Nova porque eu acredito que o único jeito da gente melhorar esse mundo que a gente está é levando Jesus ao coração das pessoas. Porque foi a única coisa que deu jeito em mim. O que que deu jeito em mim? O que que me consertou nos vários sentidos que você possa imaginar? Me consertou por dentro, me tornando uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais resolvida? Foi o meu encontro com Jesus. O que que me melhorou pros outros? Pra ficar mais fácil conviver comigo? Foi Jesus. Foi Deus que foi me melhorando. Nós temos que entender isso. Esse mundo sem Deus é um inferno. Mas esse mundo com Deus já é um começo do céu. Então se você quer melhorar a sua casa, você precisa levar Jesus pra dentro da sua família. Se você quer melhorar o seu trabalho, você precisa ser uma presença de Jesus no seu trabalho. Porque nem sempre dá pra gente falar de Jesus no trabalho da gente. Às vezes as pessoas nos cortam, às vezes as pessoas se chateiam. Dependendo do que você faz, corre o risco. Tá de perder o seu emprego, de ficar ali falando de religião. Mas ninguém pode impedir você de ser uma presença de Deus. Pela bondade, pela honestidade, pela paciência, pelo perdão. Você acha que se você fizer isso, as pessoas não vão olhar pra você? Vão olhar. E vão querer saber de onde você tira forças pra ser do jeito que você é. Esse mundo que nós estamos pra ser melhor, ele precisa caminhar com fé e precisa caminhar na direção certa. Não adianta tá na direção certa e não ter fé. Sem fé não tem força pra avançar. Uma pessoa sem fé não consegue se mover. Imagina o mundo. Agora também não adianta você ter fé, mas estar na direção errada. Porque tem gente que tem fé em tudo, não é em Deus. Tem fé em qualquer coisa. Às vezes você vê a pessoa, ela não é capaz de fazer uma oração. Ela não é capaz de reconhecer o Criador. Às vezes, quando era católica, tinha vergonha de fazer o sinal da cruz na hora em que ia tomar uma refeição. Mas não tem vergonha de ficar no meio de uma praça, abraçando uma árvore, captando a energia da árvore. Então você vai notando. Às vezes a pessoa tem até fé. Mas uma fé que não transforma a vida dela. Tem fé nas coisas. Mas não tem fé no seu Criador. É preciso fé e estar na direção certa.